Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida E eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recadida Minha rotina é assistir o sexto estado Dava um copo de uísque na autista E realmente você quer que eu viva bem Mas esse pavosão é eu Me bloqueei a vida Me bloqueei a vida Eu não aguento mais Assistir o seu destrói A falta de você me dói Me bloqueei a vida Me bloqueei a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade você me dói Boteco, rosa e rubi Só morre de amor que é nosso dinheiro pra beber Aqui ó, divulgações Irmã, repigerações Alô, Anderson, meu mecânico estourado Puxa! Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recadida Minha rotina é assistir o sexto estado Dava um copo de uísque na autista Se realmente você quer que eu viva bem Mas esse pavosão é eu Me bloqueei a vida Me bloqueei a vida Não aguento mais Assistindo o seu destrói Arrocha meu coração, André Me bloqueei a vida Me bloqueei a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A falta de você me dói Alô, El Paredão Luciana Saveiro Jofá Paredão R7 cresceu nas teclas Tronamestor E o Ráliute E o Ráliute